Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O incêndio atingiu uma casa abandonada na rua Guaíba, no Balneário Rebelo, na noite dessa quarta-feira, 20 de julho. Segundo informações, o fogo pode ter sido provocado propositalmente e acabou assustando alguns vizinhos. Não houve feridos. Momentos antes da chegada dos bombeiros voluntários, populares e brigada militar conseguiram controlar as chamas. Os bombeiros fizeram um rescaldo no local. Tchau.